Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um quadro carimbado É carimbado? É É carimbado A gente vai usar duas telas Ah não, é eu que vou carimbar Agora você vai carimbar A gente vai usar tinta A gente tá usando verde, cor de pele, azul, vermelho, branco e amarelo Vocês podem usar a cor que combina com a sua sala Essas coisas assim Então E gente Eu espero deixar a tinta um pouquinho aguadinha Tá meio aguadinha Não sei se dá pra ver, mas ela tá meio aguadinha E Bora com o vídeo Tudo bem? Música 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 Agora chegou a hora de carimbado Então a gente chegou a hora de carimbado Faz Gente, é legal fazer a cor assim Agora a gente faz o papel Tá Assim, ó Você faz assim, ó Aí vai misturar outra cor Agora tá no ar de tirar Vamos lá tirar, gente Olha Eu 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E, gente, eu quero mandar um beijo pra Julia Salles da minha escola Beijo, Julia Então, gente, esse foi o vídeo E... Tchau Tchau Tchau, pintura Tchau Tchau